No dia da posse devemos decretar a prorrogação da primavera por quatro anos ininterruptos. E em todas as cidades e em cada povoado, cada um de nós deverá dar vida a sua imagem de sonho. O projeto cultural do governo Lula deve resplandecer desde o primeiro dia, desde a posse. Lula falou contra a fome e a favor da solidariedade dos oprimidos. Devemos transformar em arte as suas palavras. Devemos estetizá-las. Estetizar significa transmitir pelos sentimentos, não só pela razão. Lula falou palavras e nós temos que mostrá-las como sólidas, palpáveis, beliscáveis. Temos que teatralizá-las, pintá-las, esculpí-las, cantá-las, torná-las concretas, fotografáveis, filmáveis. Como fazer é muito simples. Primeiro, em todas as praças de todos os povoados do país inteiro, vamos realizar feiras culturais com as quais desde o manhã bem cedo, antes que fuja a noite, desde a primeira luz, vamos acordar o sol com orquestras, bandas e blocos, pintores e escultores, artistas de circo e teatro, gordadeiras, poetas e repetistas, corais e solistas. Ao ar livre, em vielas e descampados, todos em sincronia, nas cidades e nos campos, todos nós, em toda parte, vamos mostrar nossa arte, vamos saudar o dia. Segundo, em praças e ruas, o povo deve instalar mesas improvisadas com toalhas limpas e lindas. Mesmo que sejam de papel de embrulho, guardadas com tesoura e lápis de cor, para as quais devem trazer pão e comida e dividi-los com amor. Terceiro, isso é importantíssimo. Todos devem estar comendo na hora da posse do presidente Lula. No ato do juramento, quando lhe disser, eu o juro, todos, no país inteiro, todos, ao mesmo tempo, devem levar a boca de membro e mastigar com bravura, pois acabar com a fome, ele jura. Juremos juntos, comendo, juremos o mesmo juramento. O brinde ao seu governo deve ser mastigado com ganas e com verdade. Devemos ser companheiros e comer o mesmo pão coletivo. Em nossa mão aberta, ofereceu ao próximo comida. Quarto, A população deve dar o que tiver de descartável em suas casas e possa a outros ser útil. Sapatos, roupas, móveis, espelhos, panelas, livros, quadros, violões e recorrecos. Quaisquer objetos que tenham serventia, que saiam do armário e venham todos à luz do dia, dar e trocar. Quinto, Para essas feiras, todas as comunidades estrangeiras que vivam no Brasil devem ser convidadas para que tragam a sua dança, a sua música, a sua comida. Vamos dialogar. Sexto, Após a posse, em ruas e praças, todos os esportes serão praticados. Piggy-pong, jogo de malha e peteca, bola de gude, pulo de corda e carniça, voleibol, basquete, luta grega e romana, corridas, ginástica, trapézio. Tudo é cultura. Sétimo, Em uma tribuna visível, os cidadãos terão direito a três minutos de fala para levarem seus projetos de governo, que deverão ser levados às câmaras, analisados e votados. A sério. Porque com a lei não se brinca. Enquanto em Brasília dura a festa, no Brasil vive a alegria. Depois vamos dormir mais cedo. O dia da posse será prenúncio e mostra do mandato popular. Será proclamado o dia da cultura. Estamos sonhando, é verdade. E o nosso sonho é sonho. Mas se hoje sonhamos, é porque agora temos o direito de sonhar, um sonho verdadeiro. Hoje, sonhar não é proibido. Sonhar é possível. Sonhar não é sonho. Sonhar não é 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 son Amém.